Fala galera, aqui é o Eric, com mais um vídeo para o canal e já batemos mais de 5 inscritos, eu tô muito feliz, então bora continuar. Bora fazer um vídeo aqui de Mortal Kombat XL, eu vou escrever isso aqui logo, só de zoos, por causa que aí tem modificadores. Eu nunca fiz essa torre na real, mas bora lá, quem não deixou like, deixa o like aí. Beleza. Vai ser difícil né filho, mas com modificadores não dá, por que eu faço isso? Beleza. Rapaz, deixa eu tirar o bagulho, entendi. Eu acabei que eu não tinha entendido isso, mas é mais ou menos a mesma pegada, você só tem que esperar você encher sua vida e depois mete pau no cara. Você se afastou de Quan Chi? Eu não estou mais preso a ele. E por isso está mais fraco. Round 1, Fire! Bloqueei 3 ataques. Eita! Ai cara, eu queria pegar né. Eu quero fazer o... O botário do que faz ele, por mim. O caralho. Eu quero fazer o que faz ele. Eu tenho que fazer oito vezes, viu? Eu tenho que fazer oito vezes, viu? Ah mano. Futsu, vila. Vou colocar só umas duas vezes e depois vou... Ah mano... Ah mano. Toma, toma. Beleza, oxa ela venceu Final round fight O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu toque, eu quero fazer meu combo, obrigado Eu toquei meu combo A arma, não Eu toquei, eu toquei, eu toquei A que fogo filho da mãe Ia fazer um batalho Ia fazer um batalho Que bom Scorpion vence Fatalidade Vou tentar fazer de novo Vou ter que fazer oito vezes É muito chato Sonya Blade vence Ai ai Talvez eles conseguem me ouvir Vou te derrotar, Scorpion Seu treinamento não será suficiente Treinamento não Habilidade Round 1 Não arremessi O que é meu combo? O que é meu combo? Toma 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 Eita Eita Ah mano Ah pera um pouco Ah o taco mais Toma 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 Ah mano Toma 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 Ent mostra Espero que deu pra fazer digital Fiz mais de oito vezes Nossa velha, eu não comi, eu to com fico Ferrado Sonia Blade, bitch Logo, 959 hipótese de infecção Irmak Irmak Nós somos muito Alguma coisa, alguma coisa Nós também nascemos da feitiçaria Não se culpada a mim Muito bem, comenta Round 1, fight Eu corto 6 ataques Que isso mano Caraca, caraca Quero um pouco Que filho da mãe Um já foi Só falta mais 5 Round 2, fight Oh vai Oh vai Tô, tô Beleza Vou fazer o pulso também Que é mais fácil Oh caralho Oh caralho Oh caralho Eu vou lá Yeah Obrigado O que que ele falou Não prestei atenção É Eu Eu Desperiência 435 de infecção Beleza Kence Kence é mais legal Eu já passei na torre clássica com ele Que os ancestrais me guiem O submundo clama pelos mesmos Você não terá nenhum, tampouco eu. Round 1. Fire! Eu não queria que ele me pegasse então. Ah mano, eu ia fazer o copo sair. Ah mano, que filho da mãe de tornado. Eu ia fazer Brutality. De novo. Que ai ganha mais esse negócio. Pontos de guerra, mas sim. É, eu já ganho mais coisa. 470. Aí eu ia ganho mais pontos. 3 fatalities. O faction kill? Meu, eu nunca fiz faction kill. Eu acho. É muito chato. Sem derrotas. Obrigado. Desafios do dragão. 3x25. Eita. Eu tava fazendo aqueles desafios lá. Vitória esta. Obrigado. Vou desafiar o Douglas, vai. O meu amigo. That's so cool. Mas qualquer pessoa, velho. Consegue uma pontuação de boas. Douglas, Douglas, Douglas. Cadê você Douglas? Cadê você Douglas? Aqui. Enviar a letra de jogo. Tá bom. Tem que bater minha pontuação. Desafios da torre. Alguma coisa, alguma coisa. É. Então, eu vou deixar assim, né. Irmão. É. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô fazendo esses vídeos pequenos mesmo. Vai ser. Isso só vai ser no início, tá. É por causa que. Meu. Esse YouTube. Deixa. Já que é início de canal. É. Dos canais aí. Aliás, do meu canal. É. Ele fica. É. O máximo. Até 15 minutos. Aí. Pra ser mais garantido. Eu só faço uma partidinha mesmo. Tal. Que nem do. Mad Max. Eu tive que cortar o vídeo. Aí. Eu tive que cortar o vídeo ainda. É. Eu vou ter que esperar um pouco mais. Pra eu postar. Depois. Eu vou ter que esperar o mais. Na real. Pra eu. Coisar. Pra eu postar o segundo vídeo. Beleza. Falar que vocês me entendem. Que deu 16 minutos no. No outro Mad Max. Segundo vídeo. Então. É isso. Falou galera. Eu fui. Eu fui.